STJ concede prisão domiciliar para Misael Bispo, condenado pela morte da ex-namorada Mércia Nakashima. A defesa mencionou que Misael Bispo estaria sofrendo de várias doenças e foi vítima de uma descarga elétrica de mais de 13 mil volts, que o deixou com a imunidade baixa e sem parte dos dedos da mão e do pé. Por isso, e por causa da pandemia da covid-19, foi pedida a prisão domiciliar dele. Além disso, em junho, ao analisar um pedido de habeas corpus, o ministro Sebastião Reis Júnior já havia reconhecido a demora excessiva da segunda vara de execuções criminais de Itabaté, em São Paulo, para decidir sobre o pedido. Na época, o ministro determinou que a análise fosse feita em cinco dias. No entanto, a ordem não foi cumprida. E como já se passaram cinco meses sem que o requerimento fosse analisado em primeiro grau, a defesa insistiu no pedido de prisão domiciliar ao STJ. Em razão das precárias condições de saúde apontadas pela defesa e da omissão do juízo da execução penal em prestar informações sobre a situação do preso, o ministro Sebastião Reis Júnior concedeu prisão domiciliar. Misael Bispo de Souza ficará sob monitoramento por tonozeleira eletrônica e deverá respeitar as condições a serem impostas pelo juízo da vara de execução penal.